Olá pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Alisson Souza. Falamos aqui diretamente da cidade de Icó, mais precisamente no bairro Santa Luísa de Marilac, onde acontece hoje, pela primeira vez, o primeiro torneio de futebol só site promovido aqui pela comunidade dessa cidade, com o idealizador do Gleitson. Ele que tem uma escolinha de futebol aqui e teve essa iniciativa, juntamente com a comunidade, de promover esse primeiro torneio de futebol só site, que hoje presta uma grande homenagem a esse grande coense cidadão, o Francisco Danilo Batista. Também traz oportunidade ao futebol feminino, onde as meninas aqui do bairro tiveram a iniciativa de treinar e também participar desse grande evento. Negan, há quanto tempo o senhor tem esse projeto da Escolinha do Cruzeiro? Rapaz, é fazer um ano que eu estou dentro do futebol feminino. da Escolinha foi convidado pelo Regano Silvestre, que ele está, nós lutamos com 85 atletas, entre mulher e garoto, de 8 a 10, 12, 16, 85 é pesado. Ele me convidou e eu fui treinar na Escolinha também. Vai fazer um ano que eu estou na luta. Laís, o que você está achando desse grande primeiro torneio de futebol só site aqui na comunidade do bairro de Santa Luísa de Marilac, o que se esperar por mais eventos como esse? Assim, né, eu acho uma oportunidade muito grande ter vindo jogar aqui, até porque quanto jogo mais melhor para o nosso time. E é isso aí, agradecer a Leidson, agradecer a ele por ter dado essa oportunidade. A gente espera que apareçam mais oportunidades e que o nosso time também esteja mais apoio. Igor, qual a importância de um evento como esse, você que luta tanto por essas causas sociais? É isso aí, meu amigo Alisson, a todos que nos acompanham pela TV Sul Cariri, pela Diário do Sertão e também pela Princesa do Vale. Queria aqui parabenizar a comunidade da Santa Luísa de Marilac por esse grande evento. O Igor, como outras pessoas que também estão dando apoio, e agradecer também por esse evento estar homenageando meu pai, Francisco Danilo Batista, que no dia de hoje, dia 19 de fevereiro de 2022, se Viva estivesse, estaria completando 60 anos de idade. O que você está achando de todo esse evento que está sendo promovido hoje aqui, pela iniciativa do nosso amigo Gleits, ele que está com esse incentivo da Escolinha de Futebol, O que você tem a dizer com relação a esse grande evento? É de extrema importância para os jovens dessa comunidade, né? Para trazer o esporte para eles, é de extrema importância. Você como moradora desse bairro, o que você acha que precisa melhorar mais aqui, para ter mais iniciativas como essa que está sendo realizada hoje aqui? O calçamento, né? O calçamento daqui da pracinha, limpar a pracinha, limpar o mato. Quer saber qual é o saldo que vocês estão tirando com esse evento que foi realizado hoje aqui? Boa noite, primeiro lugar a todos. Eu queria agradecer ao vereador Igor e à Gleits por ter organizado esse torneio aqui hoje na comunidade. Queria dizer que tem que repetir muitos e muitos anos, porque é uma comunidade carente. A quadra estava numa situação de não haver jogo, mas aí tivemos os colaboradores que ajudaram e a gente conseguiu realizar esse torneio. E eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e que esse torneio vá por muitos e muitos anos. Rapaz, eu queria agradecer primeiramente a Deus e agradecer os meninos aqui, o Igor, o Gris, que fez muito por essa comunidade, uma comunidade carente, esquecida por muitos aí que não está nem para a gente. Agradecer o Zé Sarmento que doou essas travas aqui. E o vereador e também o rapaz lá da Bom Fim da Brasil Moda. Todos os equipes, estamos de parabéns. A comunidade aqui está muito a agradecer e satisfeita com o evento. Júnior, o que você tem a dizer? Qual é o saldo que esse evento está deixando aqui para a comunidade? É uma coisa muito boa aqui para a comunidade. Um torneio desse, que todo ano era para acontecer. Agradecer o incentivo aí do vereador Igor, que estava ajudando aqui. O Gleice aqui que organizou tudo. E é isso aí, foi muito bom ter participado. A gente não chegou a ser campeão, mas o que vale é participar. Vamos entrevistar agora esse homem. Segundo o time dele, é o homem mais bonito do time, é o Bacalhau. Bacalhau, para você, qual a importância de um evento como esse, de estar sendo realizado aqui dentro da sua comunidade? Rapaz, é bom ter participado aqui muito mais vezes, para nós podermos participar mais. A nossa cidade está mais conhecida também, mostrou o barro aqui. E vamos tentar ir, ver se estão acontecendo mais outros torneios por aqui, para nós patrocinar aqui para a cidade. Aqui é tudo assim, até para a cidade. Mas aqui é um evento que a gente está fazendo aqui, da comunidade. A comunidade da gente era muito parada, muito esquecida, entendeu? Aí eu fui uma pessoa criança criativa, fazer um evento, a gente está sacoada, com a força dos meus amigos, a população toda, entendeu? Principalmente o Igor aí, a comunidade daqui também me ajudou, a limpear tudo. Eu vou fazer um torneio e tentei fazer esse torneio. Isso eu não quero fazer só isso, eu quero fazer mais. Tirar essa galera, tem muito menino bom aqui no meu bairro. Eu sou um cara que joga muito por aí. Eu não tenho nada, mas eu tenho muita amizade. Amizade tem várias, muita coisa. Então, eu conversei com meus amigos, fiz a reunião aí, vamos me ajudar, a gente tem muita gente boa. Só que na vez eu esqueci, com a força do meu amigo Igor e todos, vamos esquecer de nós. Valmi, qual a importância de um evento como esse, sendo realizado aqui nessa comunidade? É, boa noite. Boa noite. É o seguinte, aqui é um exemplo, né, que o nosso velho adotador está dando aqui para as crianças. A gente trazendo alegria, trazendo agudão doce para as crianças. São duas horas aqui totalmente de graça para as crianças. As crianças ficam super alegres. É um evento que chama muita atenção, tá entendendo? É um evento excelente mesmo, assim, para as crianças carentes aqui da comunidade. É excelente. O nosso vereador aí está show de bola, está de parabéns, viu? Qual a importância de um evento como esse, aqui dentro da comunidade? Nossa, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o meu parceiro Gleice, que organizou, juntamente com o nosso vereador Igor. É bom demais, porque o movimento é o nosso bairro, né? Todo mundo vem, curte futebol. Infelizmente, a gente perdeu, acabou no jogo. Mas o que vale é cupido. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. E, primeiramente, eu queria parabenizar o nosso amigo Igor pelo evento, pela organização e pelo tamanho, certo? Desse evento que está sendo comemorado, que está sendo feito, num dos bairros mais carentes do nosso município. Mufim, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Isso é muito importante. E é muito bonito pela parte dele. Importante. Meu cunhado, Danilo, que se ele estivesse vivo, hoje não estaria comemorando a data dele, que é uma pessoa, não é porque morreu, que a gente dizia que era gente boa, porque ele era gente boa. Todo mundo das pessoas que conviveu com ele. porque é muito bonita a iniciativa do filho dele que está fazendo aqui. Muito bonito mesmo, viu? E está de parabéns a ele e todos que fizeram esse evento. Galego, na sua visão, qual a importância de um evento como esse, que está sendo realizado hoje aqui, no bairro Santo Luiz de Marilaco? Mais uma vez, boa noite. Primeiramente, companheiro, agradecer a Deus pela importância de nós estar todo mundo aqui junto, né? Num só pensamento, que esse pensamento é do coletivo. Mas parabenizar o vereador Igor e toda a equipe, né? Porque esse evento, com certeza, dando continuidade nessa data, que é a data especial para o vereador e a equipe, que é a data do aniversário do seu pai. E eu acredito que o Santo Luiz de Marilaco só tem a ganhar como a nossa cidade. Gente que ainda nos mandou chuva nesse dia. Olha que benção. Então o evento foi completo. Foi com alegria, com futebol, com pula-pula e com chuva. E foi Deus abençoando, com certeza, e minha mãe e meu pai lá de cima estão cedendo por a gente. Fazer as entregas aqui dos troféus, né? Parabenizar o time campeão, os penetras, né? É, campeão desse torneio. O vice-campeão aqui da Santo Luiz, não é isso? Foram o vice-campeão e dizer parabenizar todas as equipes, as equipes femininas que participaram do evento, fortalecendo o futebol feminino, que é muitas vezes discriminado, né? E nós estamos aqui para provar que o esporte, ele muda sim em vidas. Muitos aqui poderiam estar em outro local fazendo alguma coisa que fosse errado. Mas não, tirar o tempo do seu sábado para praticar esporte, para trazer sua família, trazer o filho do seu pai para um pula-pula, comer algo dano doce e se confraternizar. Porque isso sim é viver em sociedade. Isso sim é dar um grito que a gente tem vez e tem voz. Música Música